Eu fiz mais uma sessão de fotos, dessa vez os doces do Justo, então vou deixar um pouquinho vocês olhando essas delícias aí, depois a gente continua o papo. A gente tem feito as terças do Pancho, a 10 pila lá no Justo, e a gente fez essa belezinha aí. E o nosso cozinheiro Jon Snow foi modelo pra foto dessa vez. Dia de fazer compra no mercado, e a pitoquinha tá cada vez mais malandra. A Paloma Poeta me chamou pra um bate-papo na Record, ao vivo, às 7 horas da manhã, tomando um chimarrão, num frio desgraçado, mas o papo foi divertido. A gente recebeu um enólogo lá, no Justo, pro cara mostrar os vinhos da vinícola dele, e talvez fazer um vinho pro Justo. Imagina só um vinho com a marca do Justo, então ele fez várias experiências ali, mostrando várias misturas pra gente. Foi muito divertido, é muito conhecimento, é muita química, vim, é muita química, é muito legal. Ensinei a Luna a tocar triângulo, um triângulo que o Gabriel trouxe da última viagem dele. Inclusive tem muitos vídeos do guia com o Gabriel na viagem que eu não editei ainda, eu deveria colocar no ar. Mas ela aprendeu rapidinho a minha que toca triângulo. Acho que ela se agitou um pouquinho só no final. Acabou o mistério do que são as garrafinhas na entrada do Justo, um monte de gente perguntava o que isso aqui é pimenta, o que é, isso aqui é cachaça. Agora tá aí, eu fiz rótulo pra todas as pimentas do Justo, explicando o que é cada uma delas. Então é só chegar ali e escolher, é da mais fraca até a mais forte, pelo número. Escolha a sua favorita, pintando o Justo. A gente foi finalmente conhecer a nova hora do gasômetro, que tava interditada desde a Copa, né? Os caras conseguiram terminar uma parte dela, pelo menos, ah, só quatro anos depois da Copa, é isso? E tá um atrolho de gente, tá a coisa mais linda, o povo todo usando pra não ter acesso ao rio. Pelo que o rio ainda tá poluído, né? Porque se fosse um rio limpo ia ser linda a galera tomando banho ali. Esse aí é o tal do Porto Sol, que dizem que é o Porto Sol mais bonito do mundo, né? Dizem que é o de Porto Alegre, né? Não sei o que vocês acham, vocês que não são de Porto Alegre. E a Luna tentou, tentou, tentou pegar um bicho de pé mexendo na areia ali onde os cachorros andam, mas não pegou o bicho de pé. O pessoal da minha Porto Alegre, que é aquela ONG que divide o espaço com o Justo, criou um evento chamado Confia no Centro. Confia no Centro é uma hashtag que a gente usa muito no Justo, a gente tem umas camisetas também com o Confia no Centro. E eles chamaram todo mundo que tava interessado, de qualquer área, pra discutir a questão do viaduto, né? Que é o viaduto Otávio Rocha, onde tá o Justo, que tem uma população de rua morando embaixo. Na real, uma semana depois dessa conversa aí, a brigada militar correu todo mundo ali. Só que a gente não sabe o que foi feito, se abrigaram essas pessoas, se deram auxílio pra elas ou só enxotaram elas ali. Então, não tem muito o que falar sobre essa ação, a não ser duvidar. Mas o papo foi muito legal, rolou muita gente, tinha uns tios meio reaça ali enchendo o saco, mas logo eles viram que o papo não era pra eles forem embora. E a gente criou várias ideias possíveis pra melhorar a situação do viaduto. A Pitoco agora, de vez em quando, pede uma mochilinha pra ir pra escola. Tentou roubar o jornal do vizinho, mas eu não deixei. Agora a gente tem a iFood lá no Justo, né? Aí o cliente botou nas especificações lá dos lanches dele, com amor. E a gente, como não é nada bobo, a gente mandou um lanche com amor pra ele. Abriu um canal de TV novíssimo aqui em Porto Alegre, que é o RDC TV, que é canal aberto e tem na net também. E a gente foi convidado pra participar do programa do Luciano Menezes, que ele todo dia dá uma receita e chamou um convidado. Aí foi eu e o André lá, vencedores da Batalha dos Cozinheiros, falar um pouquinho sobre a nossa experiência lá e fazer uma zoeira. Foi uma zoeira, na real, né? Sem inscrito, sem nada, puro improviso. Mas a gente achou legal que tem um canal novo de TV, com toda uma estrutura muito perfeitinha, muito bonitinha. Quem quiser ver como é que ficou, eu postei o vídeo lá no meu Facebook. Chef John, nosso cozinheiro lá do Justo, fez uma lasanha pra chanta na galera. Topzera, tava muito boa, boa mesmo. Me chamaram pra uma reunião no Sebrae, que fica bem pertinho do Justo ali, porque eles querem bolar um evento com os empresários da volta ali, pra gente contar um pouquinho da história do que a gente tá fazendo no Justo, por que que tá mudando a cara do viaduto, por que que tá mudando a cara do centro. E a gente foi lá trocar uma ideia. Tá bem legal essa nova série do Sebrae aí, porque tá bem moderno e tal, os caras tão bem atualizados, o pessoal bem inteligente, tá bonito de ver. Eu sigo estudando como fazer pão, né, e aí peguei uma receita lá do Justo, das focaccia lá, pra tentar fazer uma focaccia em casa. Não consegui fazer tão bom quanto as do Justo, mas curiosamente a fermentação dela terminou perto do meu almoço, e aí eu fiz uma focaccia. Olha só que lindeza, olha só. Se algum dia eu tivesse uma chance de ter uma estradinha italiana, eu perdi, porque olha só como é que era a minha focaccia. Sardinha com molho, tomate com sardinha e tomate com ovo instalado em cima. Tenho certeza que os italianos vão ficar o pé da vida com essa focaccia. E aí eu fiz um post bem legal no Instagram, me sigam lá no Instagram, falando sobre pães, que eu adoro farinha. E aí eu fiz dois pães diferentes essa semana. Um bem fofinho, com açúcar, fermentação rápida, e o outro com fermentação lenta, só com fermento natural. E ele fica totalmente diferente um do outro, dá pra ver bem direitinho como são pães bem diferentes. Eu adoro pão, adoro farinha, adoro essas coisas lindas que a terra dá pra gente comer. E o vídeo desse mês, né? Quem tá querendo se enganar, né? Não rola mais vídeo toda semana, agora é vídeo mensal. O que eu posso fazer, gente? O pessoal pede pra eu fazer mais vídeo, mas eu não tenho tempo mesmo. Tô trabalhando muito. Eu sei que isso aqui é trabalho também, mas os outros trabalhos também são trabalho. Então termina com a Lisbeth tocando guitarra, e a Luna curtindo a mãe dela no rock'n'roll. Até a próxima. Tchau, tchau.